Olá, sou Laura Escobar, da estúdio Laurinha Escobar, sua escritora, tem dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler agora, dar continuidade a juízes. Estamos no capítulo 21, seguindo. Por amor a nós, tem de compaixão deles, pois a guerra contra Jabes e Giliade não obtiveram mulheres para cada um deles, e também para desde este, pois neste caso ficareis culpados. Assim fizeram o círculo do Benjamin, levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas de dança, e foram voltadas à sua herança, e redificaram as cidades e habitaram nelas. Então os cílios de Israel também partiram dali, e cada um para sua tribo e sua família, e para sua herança naqueles dias. Não havia um rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Sou Laura Escobar, sua escritura.